Para as pessoas que estão assistindo a gente aí, eu vou ler um trecho de um documento do Comando Militar do Planalto, que está nos autos da CPI, que eu espero que todos os deputados leiam, porque ele está disponível, inclusive está disponível para a sociedade no site da CPI. O documento lida o seguinte, um trecho do documento. Desde o início das manifestações em 31 de outubro de 2022, contrárias ao resultado das eleições presidenciais, temos verificado uma mudança substancial na característica e no comportamento dos movimentos realizados no setor militar urbano. Em especial, após o dia 15 de novembro, quando foi verificada a instalação permanente de um maior número de manifestantes na Praça dos Cristais. Atualmente, estima-se um efetivo entre 1.000 e 1.300 pessoas dormindo no setor militar urbano, com potencial para interferir na segurança local por meio de atividades ilícitas, como consumo de álcool, prostituição, porte ilegal de arma de fogo, consumo de energia, que também era ilegal, e o documento prossegue. Tanto o documento, do Comando Militar do Planalto. Sou eu que estou inventando. Agradeço aos deputados e deputadas e a todos os demais presentes nessa reunião, tendo cumprido a pauta. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 28ª reunião ordinária. Está encerrada a reunião. Vocês não vão fazer aqui o que fazem lá no Congresso Nacional. O senhor não vai fazer aqui o que faz... Está encerrado. Vocês não vão fazer o que é feito no Congresso. Vocês não querem apurar nada. Vocês querem proteger o Bolsonaro e eu não quero acusar nem proteger. Que era a verdade. Está encerrada a reunião. Queria agradecer ao doutor Silvio Maia. Agradeço ao doutor Silvio Maia. Olá, boa tarde. Então, nós acompanhamos agora o depoimento de Welton de Souza, Welton Macedo de Souza, para a CPI dos Atos Antidemocráticos.